Ontem o Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que garante benefício tributário aos biocombustíveis como o etanol, por exemplo. O intuito da PEC é promover a competitividade em relação aos combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel. A matéria segue agora para a Câmara e sobre essa proposta e o projeto que estabelece o teto de 17% para a alíquota do ICMS eu converso agora com Lívia Koda, que é analista de açúcar e etanol da Headpoint Global Markets. Muito bem-vindo ao nosso programa, Lívia. Boa tarde, Simone. Agradeço poder participar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Agora, Lívia, vou começar então pela aprovação de ontem no Senado, uma carga tributária diferenciada ao biocombustível. Deve manter então a competitividade? É um pouco complicado a gente falar sobre competitividade nesse cenário porque não foi só essa PEC 15 que foi aprovada ontem. A gente teve a PLP 18-22 também sendo aprovada e ela trouxe a redução tributária tanto para os combustíveis fósseis quanto para o combustível, para o biocombustível, para o etanol. Então a gente teve uma redução das alíquotas de ICMS em cima da gasolina, que antes eram taxadas em alguns estados até acima de 30% para um feto entre 17 e 18, a depender do modelo tributário adotado por cada estado. Então, tomando São Paulo, por exemplo, 18%, caiu de 25% para 18% na gasolina. E no caso do etanol, com essa nova PL 15, cairia também o ICMS em cima do etanol para abaixo de 13,3% para aproximadamente 9,6%, 9,5% e alguma coisa, 9,6% aproximadamente. Então, o que isso significa? Sim, o governo mostrou que ele não quer prejudicar o setor, o setor de etanol, o setor sucrocoleiro aqui no país. Porém, quando a gente coloca na ponta do lápis, por você ter reduzido o piscofins e reduzido o ICMS da gasolina, a gente ainda tem uma perda de competitividade no final para o etanol. Então, na nossa estimativa, a gente teria uma queda, uma queda não, um aumento da paridade bomba para 75,7% com essas medidas. E essa paridade bomba mais alta significa que o etanol estaria menos competitivo, pois a equivalência energética é 70%. Então, isso levaria o consumidor, provavelmente, a escolher colocar a gasolina, colocar o combustível fóssil ao invés do biocombustível. Isso também se reflete nos preços internacionais do açúcar, porque o setor sucro energético é conectado aqui no Brasil. Nós somos o único país que tem essa flexibilidade de produção entre açúcar e etanol. E o etanol, nesse momento do ano, ele é dado como piso do preço do açúcar. Ele perdendo competitividade, tendo uma redução no seu preço, você afeta o preço internacional do açúcar, porque a gente já viu uma correção ao longo da semana passada e dessa semana. Então, Lívia, com os preços mais baixos dos combustíveis, a demanda maior poderia, então, ter perda na competitividade, na participação do hidratado, então, deve ser menor, é isso? Sim. Quando a gente pensa nos preços, por exemplo, a gente tinha um preço na bomba da gasolina de R$ 6,86 em São Paulo e do etanol em R$ 4,65. As medidas que o governo está aprovando, já foi aprovada e agora está indo para a sanção do presidente, poderiam cair para R$ 5,60 na gasolina e em torno de R$ 4,24 na bomba para o etanol. O que isso significa? Que a diferença entre gasolina e etanol mudou. A gente estava com uma paridade de 67% e a gente pode chegar em uma paridade maior, 75%. Então, você teria uma demanda menor pelo hidratado e uma demanda maior pela gasolina. Na nossa gasolina C, a gente sabe que 27% é anígdolo. Então, pode ser que tenha uma procura maior por esse produto, por esse etanol anígdolo, em vez do hidratado. Lógico que devido às proporções. Tá certo. Agora, tem um prazo aí sinalizado ao setor de 20 anos. Como você avalia, nesse tempo, o combustível renovável pode ser tão competitivo, o equivalente competitivo à gasolina, o que eliminaria, a partir desse prazo de 20 anos, a necessidade, então, de incentivos, Lívia? Nesse primeiro ano, na verdade, o efeito é o oposto. Com a redução de piscofins e de toda a cadeia tributária, tanto da gasolina, dos combustíveis fósseis, quanto do biocombustível, a gente vê que o etanol perde competitividade. A partir de 2023, com a retomada das tributações federais, que a gente viu que foi aprovada a redução dos federais apenas para 2022, retornando e mantendo-se a PEC 15, que expõe sobre essa competitividade, a gente poderia ter, de fato, uma vantagem do etanol nos próximos anos com relação à gasolina, quando se pensa em tributação. Então, sim, mas a gente tem que sempre manter, sempre ficar alerta que o mercado, o etanol, ele também depende do preço, de certa forma, do açúcar. A gente tem uma briga por produto, já que no país, no Brasil, a fonte, o produto bruto, que permite que a gente produza etanol em grande escala, e o açúcar é a cana, a gente tem essa briga por produto. Então, se o açúcar, por algum motivo, subir demais, a gente também pode ter esse reflexo no mercado sucro energético, a gente pode ter esse reflexo no biocombustível. Então, sim, eu acredito que a partir do ano que vem, as medidas podem se tornar a favor do etanol. Mas nesse ano ocorrente de 2022, as nossas estimativas mostram que o setor, o biocombustível sai prejudicado. Tá certo. Agora, o texto, ele não determina, né, Lívia? O diferencial ainda deve ser definido por uma lei complementar, enfim, mas tem previsão de que deve ser mantido, então, igual ou superior ao de 15 de maio deste ano, né? O que significa essa diferença? Quanto que estava nesse período aí? A nossa interpretação é que a diferença percentual seria a relação dos dois. Então, para São Paulo, por exemplo, a gente tinha 25% de ICMS na gasolina C e 13,3% no etanol. Isso significa que a relação dos dois era de 53,2%. Nós acreditamos que o que o governo quer é manter esse 53,2% fixo. Uma queda para 18% no ICMS da gasolina representaria, então, um ICMS no etanol de 9,6% aproximadamente. Então, a nossa interpretação é que esse diferencial porcentual seja mantido, mas não está 100% claro para o setor o que, de fato, representa e nós estamos esperando também, aguardando novas informações. Tá certo, Olivia, analista de açúcar e etanol da Hedge Point Global Markets. Muito obrigada aí pela sua participação aqui com a gente hoje, viu, Olivia? Eu que agradeço. Boa tarde.